Pessoal, encontrei um cara aqui. Meu Deus do céu, pessoal. Pronto, derrubei ele, pessoal. Derrubei, derrubei. O que aconteceu com ele? Caraca, ele caiu, ele caiu. Morreu. Será que ele morreu? Vamos pegar o carro dele aqui. O cara tá dando sopo aqui, galera. Ih, ele não morreu não, hein? O que aconteceu com esse cara aqui, velho? Deixa eu ver. Não, ele morreu, mas ele bugou, ficou em pé. Caraca. O que ele tinha aqui? Um monte de coisa. Ah, só a mochila dele que é pequena, hein? Não tem muita coisa, não. Vamos pegar o carro. Pô, Lucrão, mais um carro, velho. Ah, que maravilha, hein? Pronto, pessoal. Tiozão tentou voltar aqui a pegar as coisinhas, mas infelizmente eu estava aqui na mesma hora. Pobrezinho. E aí, pessoal, beleza? Pratice aqui com mais um vídeo de MTA DayZ. E hoje, galera, eu estou aqui novamente no servidor DayZ Ultimate. E como vocês viram, eu não queria me achar, né? Mas a gente conseguiu mais um carrinho para a nossa coleção. Olha só o que que está aqui do ladinho do nosso Ford F-150. Um Volvo S80. Que nós roubamos com sucesso de um sobrevivente que estava aqui na delegacia de Las Venturas, bem paradinho. O cara, assim, ó, eu acho que porque tinha pouca gente online naquela hora, ele pensou que não ia ter risco ele ficar lá zanzando na delegacia de LV. Só que ele se enganou, né? Ele me encontrou lá e deu no que deu. Eu peguei o carrinho dele e matei ele duas vezes ainda. E cá estamos. Bom, pessoal, o que eu pretendo no vídeo de hoje é visitar, junto com vocês, pela primeira vez, o aeroporto aqui de Las Venturas. Olha só como a área ali é vermelha. Tem quatro círculos vermelhos. Isso significa que deve ter bastante loot bom ali, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu separei tudo bonitinho aqui nas minhas caixinhas, tá? Essa daqui é minha caixa de armas. Tá pichado aqui até isso, né? Essa aqui é minha caixa de munições. E aquela ali é minha caixa de equipamentos diversos. Eu vou ver se encontro outros dois sprays pra poder pintar aqui, mostrar que essa daqui é de munição. E aquela ali é pra itens diversos. Bom, o que eu pretendo fazer? Eu tô com alguns loots aqui, tá? Loots bem, né, mais ou menos. O que é bom aqui é minha mochila, que é a tortilha, que dá 28 slots. E esse capacete aqui, que é bem bom também, me dá uma resistência pra tiros na cabeça de 23% e 4% pra explosões. Mas eu tô com uma pistolinha só aqui equipada, uma G17, que não tira lá muita coisa de dano. Então, o que eu quero fazer aqui com vocês agora, é pegar uma coach minha aqui que tá bem judiada. Beleza? Então, vamos pegar essa coach aqui. Vamos também pegar munição de coach. Não, essa daqui é M4. Ah não, também é pra coach. Vamos pegar 30 balas pra coach, então. Aí o que a gente faz? A gente vem aqui na de trás e vamos pegar este... Deixa eu ver, acho que é este item aqui. Hum, não, não é. Bah, pessoal, acho que eu bobeei, hein? Deixa eu ver. No F4 aqui. Se eu tenho acesso ao shop também. Hum, é aqui, ó. Vou comprar um, só pra vocês verem como é que funciona o negócio. Vamos comprar aqui. Compramos um. Esses itens aqui, pessoal. Equipment Upgrade Kit. Component Upgrade Kit. E também este outro que eu comprei, que é o Wellpon Upgrade Kit. Eles servem, obviamente, como o nome já diz, pra dar um upgrade nos seus itens, tá? Então, eu peguei a minha coach ali, né? Que ela está bem ferrada, né? Ela está estragada, tá? No status damage. E como vocês podem ver aqui na descrição deste item que eu comprei ali no F4, na loja de jogo, diz que, de um item que está no estado damage pro estado normal, há 100% de chance de a gente aplicar este item aqui e ele ficar normal. Agora, se eu quiser que o item normal vire em comum, há 50%. Se o item comum virar raro, eu tenho 25% de chances. E de um item raro, virar elite, tem 12,5% de chances. Então, como o nosso está bem ferrado, eu acho que a gente consegue aqui fazer ele virar um negócio melhor. Eu só vou desequipar aqui a pistola, ó, pra não dar problema, tá? Eu vou ficar com a coach equipada e agora eu vou clicar aqui. Vamos ver como é que faz pra eu usar isso daqui. Será que tem que estar sem nenhum item equipado? Porque eu estou clicando com o botão direito aqui e não está acontecendo nada. E duas vezes com o esquerdo também não está funcionando. Certo? Vamos desequipar. Ah, aqui, ó. Tem que vir em cima da arma, clicar com o botão direito e vir em Upgrade by Kit. Pronto. Agora, os status dela estão normal. Então, vamos equipar aqui a pistolinha. E eu acho que a gente pode já ir com isso daqui pra lá, né? Eu não quero ir com muita coisa, pessoal, porque... Primeiro, eu não estou com Nii junto comigo, né? Então, é um risco que eu corro indo pra lá com pouco loot. Ou melhor, com muito loot, né? Por isso que eu acho melhor ir com pouco loot, assim. Nada de muito valioso, porque se eu perder, daí eu perdi pouca coisa, né? Não quero comer as coisas mais raras pra lá. Então, vamos aí de G17 e de Colt. Coisa boa é que essa base militar fica bem ao lado da nossa base, né, pessoal? Olha só isso daqui. A distância. É muito pouca. E olha só. Eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês uma outra coisa muito legal que tem aqui no servidor. Vocês estão vendo que eu estou correndo, né? Se eu segurar o botão direito, ele vai aproximar... Vamos ver. Só pra que eu falei, ele não fez agora. Agora sim, ó. Se eu segurar o botão direito, ele vai aproximar a tela. Como se eu estivesse mirando com uma arma de longo alcance, ó. Só que eu estou com a pistola na mão, pessoal, e eu estou correndo. Olha que massa que é isso aqui, ó. É muito bom pra poder carregar objetos que estão muito longe da gente, né? Objetos e pessoas também, né? Bom, vamos começar então aqui a lutear. Eu tenho bastante espaço lá nos meus baús, né? Então eu quero ver se eu encontro itens bons aqui pra gente levar pra lá. Ó, já tem aqui umas coisinhas boas. Deixa eu matar isso aqui só. Pronto. Já foi isso aqui. Vou pegar essa tenda aqui pra nós, pessoal. Olha só. Tem um capacete guile. Pegar esse cantil, que é bom ter cantil também. Vamos pegar o Anchester e munição de um Anchester. Torcer pra o Zumbi ter dropado uma chavezinha. Não dropou, filho da mãe. Vamos dar uma olhada bem aqui nesse local. Porque eu não faço ideia aonde tem guiras aqui. Eu estou indo nos locais mais óbvios, assim, né? Tipo... Ó, aqui dentro... Ah, não tem. Fui ludibriado. Eu estou procurando por locais mais óbvios, assim, que possa ser que tenha alguma coisa, né? Pelo que parece, não tem nada dentro desses containers aí. E aqui atrás desses caminhões. Acho que não dá pra subir, né? É, não dá pra subir. Bom, eu nem vou olhar mais, então, os containers, porque... Aqueles da entrada ali não tinha nada, né? Ó. Esses daqui também não. Vou ver aqui. Ah, aqui tem mais um... Mais uma barricada, ó. Tem gear aqui. Ó, Lainfield. Bastante munição de 5.56. Eu não sei de que arma que é, em específico. Aqui tem uma camuflagem de montanha. Vamos pegar, vamos equipar pra ver como é que é, né? É uma skin diferente. Deixa eu equipar aqui rapidamente. Ô, que massa, olha só. Uma skin de soldado. Desértica, assim, né? Muito show. Caras, eu acho que nessas barracas aqui vai ter coisa muito boa pra nós. Aí, ó. Caraca, crossbow, raymington. Coyote backpack. Bah! Munição de 12. Vem pra cá. Nossa, MP5 aqui no chão. Dando sopa. Aqui tem outra skin também legal. Já vou equipar a Coyote, né? Pra ter mais espaço no inventário. Ó, foi pra 40. Aí sim. Vamos ver essa skin digital aqui. Vai ser legal. Ah, é a mesma skin praticamente. Nossa, muda a textura. Acho que essa daqui é até melhor pra se camuflar na cidade, né? Aquela outra ali é bom pra aeroporto. Abandonado. Pros locais mais abandonados mesmo. No deserto. Munição de 1.9, de 12. Ah, vamos raspar, meu. Vamos pegar tudo que tem aqui, véi. Tenho muito loot aqui. Caraca. Só vamos se cuidar. Aqui tem uma caixa, ó. Essa aqui tá fechada. Vamos abrir então. Vamos se cuidar só pra não tomar tiro de longe, né? Nossa, outra Coyote aqui, ó. Caraca, só coisa boa. E pessoal, vou dar uma dica pra vocês, tá? Antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui, eu tive que correr atrás de bebida. Porque o personagem tava com muita sede. Ele tava morrendo de sede já. Tava morrendo mesmo, literalmente. De... De 12K que a gente começa, né? Com vida. Sempre quando a gente começa uma nova vida aqui no jogo, a gente nasce de novo com 12K. O meu personagem ficou com 7100, pra vocês terem noção. E eu não encontrava bebida em nenhum local aqui do mapa. Foi bem difícil de encontrar. Agora que eu não preciso, eu tô achando a roda, tá ligado? Só que eu sofri muito pra encontrar bebida. Então a minha dica é sempre levar com vocês e não jogar fora. Sempre pegar, quando tiver no chão, itens consumíveis líquidos, tá? Eu tive que vir até aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui rapidamente. Não tô num lugar muito bom pra isso. Mas ali embaixo, ó. Em Las Venturas, perto do posto ali. Naquela ponte LSLV. Tem um... Um bebedouro. Eu tive que ir até ali, pessoal, pra poder... Tomar água. Porque senão eu ia morrer de sede. Sério. Ah. Nunca passei tanto sufoco. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Agora que a gente encontrou MP5 e bastante munição pra ela. Ao invés de ficar com a Colt equipada na mão aqui. Já vamos equipar MP5, ó. Tem bastante munição. Identifica com a MP5 e com a Colt na mão. Eu disse Colt, me confundi. M9, né? Ou melhor, M1911. A gente troca ela pela MP5. Deixa eu matar esse zumbi aqui. Ele é um zumbi militar. Pode ser que tenha coisa melhor. Do que esses zumbis normais aí. Olha aí, ó. Dito e feito. Droppou uma chavezinha já. Nossa. É muito item aqui, pessoal. Não vou dar conta de levar tudo. Nossa. Outra mochila grande. Nossa, mãe. Pera aí. Deixa eu dropar. Ah, ele colocou. Não, não era pra eu colocar, tio. Era pra dropar. É, recebeu bastante espaço. Vou pegar esse capacete aqui. E essa mochila. Tenda eu tenho lá. Tem duas tendas na minha base. Não preciso de mais, eu acho, por enquanto. Tô com... Tô com... Mais itens pra armazenar do que... Itens... Quer dizer, melhor dizendo. Eu tô com mais coisas, mais itens que podem armazenar outros itens do que itens pra serem armazenados, né? Então, acho que é isso aí, pessoal. Eu vou voltar pra base agora. E daí, chegando lá, a gente vê o que lucrou juntos, né? Porque... Vocês estão vendo ali que eu já tô com o inventário lotadão, né? Isso que eu nem consegui ver toda a base militar aqui. Não consegui. Ó. Nossa, cara. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá, vamos ter que fazer uma troca aqui, pessoal. Se bem que... Aquele ali é melhor, ó. Ou melhor, esse daqui que eu tô é melhor. 1% melhor que esse daqui. Caraca. É muita coisa, hein? Bom, mas é isso. Vamos lá pra nossa base. Pegamos bastante coisa já. A gente tem que voltar até lá, então... Vamos se precaver, porque... Pode ser que a gente encontre alguém nesse retorno aí. É, pessoal. Graças a Deus, chegamos bem aqui na nossa base. Foi bem tranquila a volta. Ninguém tretou conosco, né? E olha só que legal, pessoal. Eu acabei não gravando isso, mas... Lá naquele primeiro loot que eu abri, quando eu cheguei na base militar, né? Que tinha algumas coisinhas, nada de muito bom. Eu acabei dando mais uma conferida lá. E apareceu essa SA-58, junto com munição. E ela é brava. Ela tira 3.312 de dano. Só não tira mais que a nossa coach, né? Mas ela também é uma arma muito boa. Bom, então eu vou dar uma rápida visualizada aqui, junto com vocês, no meu inventário. Vocês viram que naquela ida ali, na basezinha militar, deu pra pegar muita coisa boa, né? Inclusive, uma nova caixa, pra gente estar armazenando aí mais itens. E eu nem sei onde é que eu vou colocar essa caixa. Eu tenho essas caixas, né? Igual a essa daqui, que são de madeira. Tem essa daqui, que se não me engano, é de plástico. E tem uma outra, que é de metal. Só que essa de metal, ela é um pouco mais difícil de encontrar, pessoal. Eu não encontrei ela ainda. O que que eu vou fazer? Onde é que eu vou colocar essa caixa aqui? Assim tá bonitinho, né? A disposição dos itens. Se colocar outra ali, vai ficar muito feio, eu acho. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar essa. Vamos deixar essa aqui, ó. Só pra não ficar feio. O ruim é que... Não tem como escolher muito bem onde o personagem vai botar a caixa, tá ligado? Ele bota logo na frente dele. Então, é meio difícil, tem que ficar colocando, tirando, colocando e tirando, até encontrar uma posição legal. E uma coisa, não coloquem itens na caixa e depois tentem tirá-la do lugar, tá? Vocês até vão conseguir tirar ela do lugar, mas depois, quando colocar de novo, todos os itens que estão dentro dela, vocês vão perder. Eu já fiz isso, tá? Essa caixa aqui minha, ela tinha vários outros itens. Quem viu aí os itens passados, constatou isso, né? E agora, vocês viram que eu perdi muita coisa porque eu fiz essa merda. Então, por favor, não façam isso, tá? Bom, vamos guardar, então, aqui a Colt, a SA-58, a MP-5 também, essa outra Colt que a gente já estava usando, né? Que estava conosco aqui na base. Pegamos uma granada também, junto lá daquele gear, que estava a SA-58. Vamos colocar aqui. E aqui, vamos colocar todas as munições que nós pegamos lá na base militar, né? E, cara, deu para pegar muita coisa, né? Vai dar para fazer muita loucurada com isso aqui. Munição de M9, a gente está com uma G-17, né? Então, vamos dropar aqui. Uma outra coisa bem legal que eu quero mostrar para vocês nos próximos vídeos aí é o sistema de attachments para as armas. Dá para vocês praticamente criarem armas novas aqui no jogo. Isso é muito legal, pessoal. Muito massa mesmo. Pretendo mostrar isso para vocês. De antemão, eu já vou mostrar para vocês aqui o sistema de pintar veículos. E também, eu vou dar um spoiler aqui na questão dos attachments. Olha só o que eu já encontrei. Encontrei um bipod e uma crosshair, né? Uma Yacht. Que eu acho que é aquela mirinha vermelha, né? Laser. Muito boa, por sinal. Bom, então vamos ali testar. Tentar pintar o nosso carro aqui. Eu vi que teve um patriarca que comentou que queria cor laranja. No último vídeo eu perguntei, né? De que cor vocês queriam que eu pintasse a nossa Ford F-50. Ou melhor, Ford F-150, né? Então, vamos ver como é que funciona. Acho que é enchant color mesmo, ó. E paint orange. Olha só, hein? Oh, ficou bonita, velho. Deu até um destaque assim como se fosse um pouco mais antiga, né? Tivesse um pouco mais envelhecida também. É, pessoal. Então, acho que é isso daí. Eu vou encerrando, então, esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então, por favor, não se esqueçam aí de me ajudar. Deixando a avaliação de vocês. Deixem aquele like. Adicionem também esse vídeo aqui aos favoritos. Pois, dessa forma, vocês vão estar me ajudando aí na divulgação deste vídeo. E do meu canal. Para quem não é inscrito e gostou do vídeo. Não se esqueça, então, de se inscrever aí no canal. Pois, dessa forma, vocês não perderão os próximos vídeos. E, também, pessoal, para quem já é inscrito. Não se esqueça aí de habilitar o sininho, tá? Porque, sem a habilitação do sininho, vocês não vão receber os meus próximos vídeos, tá? Não fiquem desligados que nem eu fiquei agora. Vocês viram ali atrás que eu estava com o portão aberto da base, né? Então, não fiquem desligados. Apertem o sininho. E coloquem aí para receber as próximas notificações dos vídeos futuros, beleza? Então, é isso. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e... Fui! Fui!